Eu não sei Me apaixonei por esse olhar E a sua boca nem preciso dizer nada Eu só quero beijar Então acaba logo com essa história de distância Pra que ter medo se o amor chegou sem avisar E tá batendo aí, abre essa porta Depois não esquece de trancar Eu pedi pra Deus um presentinho E olha quem tá segurando a minha mão Não solta não, não solta não Ou me beliscam pra saber se é coisa da imaginação Eu pedi pra Deus um presentinho E olha quem tá segurando a minha mão Não solta não, não solta não Ou me beliscam pra saber se é coisa da imaginação Eu não sei o que é que essa mina tem Pra me deixar assim, meu bem Eu não consigo entender Só vem você no pensamento Me diz Não posso me precipitar Me apaixonei por esse olhar E a sua boca nem preciso dizer nada Eu só quero beijar Então acaba logo com essa história de distância Pra que ter medo se o amor chegou sem avisar E tá batendo aí, abre essa porta Depois não esquece de trancar Eu pedi pra Deus um presentinho E olha quem tá segurando a minha mão Não solta não, não solta não Ou me beliscam pra saber se é coisa da imaginação Eu pedi pra Deus um presentinho E olha quem tá segurando a minha mão Não solta não, não solta não Ou me beliscam pra saber se é coisa da imaginação Eu pedi pra Deus um presentinho E olha quem tá segurando a minha mão Não solta não, não solta não Ou me beliscar pra saber se é coisa da imaginação Eu pedi pra Deus um presentinho E agora quem tá segurando a minha mão Não solta não, não solta não Ou me beliscar pra saber se é coisa da imaginação Ou me beliscar pra saber se é coisa da imaginação Para essas e outras, acesse já centraldopagode.com Os melhores pagodes você encontra aqui!